Se o que você prioriza é o baixo consumo de água e energia, além de praticidade para uma limpeza rápida e eficiente, a lavadora de alta pressão K2 Standard Casa é ideal para esse tipo de cuidado e para um uso menos frequente. A lavadora de alta pressão possui 1.600 libras, 1.200 watts de potência e vazão de 300 litros por hora. Ela ainda acompanha pistola e mangueira de alta pressão, tubeira Vario Power, também o desentupidor de tubulação de 3 metros, aplicador de detergentes. A K2 Standard Casa é ideal para ter em casa. Ela facilita e ajuda muito na hora da limpeza. E é claro que você encontra aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas.